25, processo 48.500, 25.06.2009.95 Pedido de reconsideração interposto pela companhia Piratininga de Força e Luz SA em face da resolução homologatória 896 de 2009 que homologou o resultado do reajuste da Arfarnal de 2009 no que se refere a análise de mérito do Karate involuntário da exposição da recorrente ao mercado de curto prazo no ano de 2008 Diretor relator, Dr. Romeu D. Zé Chufino Podem ficar tranquilos que eu não vou relatar todo o caso, não Porque como eu mencionei no processo anterior esse processo aqui é idêntico ao anterior é idêntico, a situação da CPFL Piratininga que cuida esse processo é idêntico da CPFL Paulista Então, nesse caso aqui, o relato e a análise aqui é realmente idêntico Então, considero desnecessário passar por todo o relato e o voto voto por conhecer do item que cuida da exposição involuntária no pedido de reconsideração interposto pela CPFL Piratininga contra a resolução 896 de 2009 e das demais manifestações interpostas em razão da notificação feita pelo ofício 141-2010-SRE para, no mérito, negar-lhe provimento declarando como voluntária a exposição da CPFL Piratininga ao mercado de curto prazo no ano de 2008 e também por autorizar a CCE a aplicar as penalidades relativas à insuficiência de cobertura contratual da CPFL Piratininga no ano de 2008 Eu voto em discussão Em votação Voto com o relator Também voto com o relator Voto com o relator Então, proclamo que a diretoria decidiu por conhecer do item que cuida da exposição involuntária mercado do pedido de reconsideração interposto pela CPFL Piratininga contra a resolução 896 de 2009 e das demais manifestações interpostas em razão da notificação feita pelo ofício 141-2010-SRE para, no mérito, negar-lhe provimento declarando como voluntária a exposição da CPFL Piratininga ao mercado de curto prazo no ano de 2008 e autorizar a CCE a aplicar as penalidades relativas à insuficiência de cobertura contratual da CPFL Piratininga no ano de 2008 Próximo item